Música Oi, você tá aí, não tinha visto, tô aqui numa vibe, uma vibe, tô aqui numa vibe Baby Driver Esse filme maravilhoso que você, se não viu, deve ir correndo pro cinema, aliás, correndo É uma coisa que eles fazem muito nesse filme Olha ele aí E aí, Baby? Por que ele ouve música o tempo todo? Ele sofreu um acidente quando era garoto e ainda ouve um zumbido Escuta a música pra bafar Por isso ele é melhor Em Ritmo de Fuga, esse filme maravilhoso que tá sendo aclamadíssimo pela crítica E é protagonizado pelo Ansel Elgort, aquele bonitinho, fofinho, cuti-cuti que a gente ama Desde que ele tava lá carregando aquele tubo de oxigênio da Hazel Grace Ok? Ok Ansel Elgort esteve no Brasil e a gente foi bater um papo com ele pra saber tudo aí do ritmo de Fuga do Baby Driver Que ele ajuda a gente, se ele gostou da gente, se ele vai voltar Se ele tá solteiro, tá casado, quer namorar com a gente, quer namorar comigo, quer casar comigo, vai namorar comigo sim Vai por mim, vai por mim, a louca Bom, aí a gente começou conversando com essa, perguntando assim, o que ele achou do Brasil, essa recepção calorosa Ele bateu perna por aqui, eu vi ele em um monte de lugar e tá no bico do Batman, tá lá não sei aonde A gente quer saber o que ele gostou mais do Brasil, conta pra gente O que você mais gostou do Brasil, além da gente, né, brasileiros O que você mais gostou do Brasil é que a gente pode ser a parte melhor do Brasil Porque a gente tá tão emocionada, suportiva e amada Então, eu tenho que dizer, onde eu fui, a gente que eu conheci foi a parte favorita Aquele ali que tá com cara de chateado, vem cá É o seu Elgort! O Elgort! Eu sou só aqui por alguns dias e tenho que sair aqui nesta noite Mas eu realmente gosto muito de estar, e todo mundo é bom e muito bonito o alimento é muito bom O alimento é muito bom Eu fui para um lajeitamento nesta noite Tipo, um dos meus restaurantes favoritos na América, é realmente uma dajeitade brasileira Então, foi tourista aqui e encontrar a verdade E aí, no Em Ritmo de Fuga, se você ainda não assistiu, aliás, assista, que é uma edição incrível, maravilhosa. Ele é um motorista, que se chama Baby. Oh, Baby, pode ser nosso Baby, eu queria saber. E aí, se você dirige na vida tão bem assim, você passa a marcha tão bem quanto no filme, meu amor, porque eu passo. E além do Enzo, no filme, tem ninguém. Ninguém mais, ninguém menos que nosso presidente, Frank Underwood, Kevin Spacey, que está no filme, Jamie Foxx, John Haynes, tem um elenco maravilhoso. Como é que foi estar assim, Enzo, que é esse Babyface, no meio de tantos monstros sagrados. Conta pra gente o que ficou com medo, amor. E a gente está acostumado com Enzo, Gucci, Gucci, fofinho. Mas no filme, ele está mais sério, mais centrado, fazendo coisas diferentes, que a gente não está acostumado a ver ele fazendo. Como é que foi isso, hein? Essa conta aí. Foi bom pra você? Eu tive muito divertido com a estúntica e a atuação, mas, obviamente, a scenes com o Lili James foi muito bom, também. Eu acho que a escrita em uma das escenas são muito lindos e lindos, e os carregos são ótimos. A coisa legal sobre Baby é que ele é um bem-vindos carregado, e você vê ele com o seu pai de seu pai, falando em signo de signo, também. Eu amei essas escenas. E o Enzo tem uma carreira musical, ele é DJ, produtor musical, enfim, ele tem vários singles que já lançou. E aí a gente sabe que o Baby no filme só gosta de dirigir ouvindo música, você se concentra ouvindo música. E você, Enzo? O que você só faz ouvindo música? Tenho umas ideias. Sim, eu gosto de ouvir música quando eu passei. Eu me sinto muito estranho quando não tem música quando eu passei, então eu sou parecido a Baby. Eu acho que a car é o melhor lugar para ouvir. A speakers são muito bom, você pode sentir a base, e você é um público captivo. E, honestamente, eu não gosto de ouvir quando a gente fala em um carro. Eu gosto de ser quieto e de realmente apreciar a música. Às vezes, minha garrafa me amada porque eu turno a volume de voz tão loud. Ela é tipo, isso me amada para ouvir. Eu paro, eu estou tentando falar. Eu só queria ouvir a música bonita. Você é o motorista de todos os serviços. Desde que conheci você, você é o melhor no ramo. Esse foi Ansel Elgort. Baby Driver em Ritmo de Fogo está em todos os cinemas. Assista porque eu acho que vai ter prêmio para esse filme, hein, gente? Então, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like, compartilhar. Beijo para vocês e até o próximo vídeo aqui no canal do Boss.com. Beijo! Esse rumo é um mundo que gira por três coisas. Grã, sexo e ação. O que é J Baby vai sujar suas mãozinhas. Espera aí, eu tenho que recomeçar a música. Pode ir. Baby, você decide quem vai. Não, eu te deixo. Essa é a nossa música, galera.